Olá, vamos iniciar a terceira sessão que será um pouco mais intensa e também um pouco mais longa. Para isso, recordamos a importância de beber água, tal como falámos na sessão anterior, e contamos que todos tenham uma garrafinha de água perto de vocês para irem bebendo durante o treino. Vamos começar com exercícios de ativação e o primeiro exercício é o curl up. O curl up é um exercício que substitui bem os habituais abdominais que tradicionalmente se faz e que não são exercícios tão seguros e que igualmente é um excelente exercício para toda a cadeia anterior. Colocamos as mãos na zona abdominal, na zona lombar, para termos alguma estabilidade e com um joelho fletido e o outro estendido, vamos apenas elevar as homoplatas do chão. Sensivelmente durante 6 segundos, baixando novamente, trocando de perna e repetindo o mesmo processo do lado contrário. 6 segundos, podemos aplicar alguma pressão contra os cotovelos e voltamos a baixar o tronco, tentando reduzir a tensão na zona cervical. Repetimos este movimento 3 vezes para cada lado, 6 segundos em cada perna. No segundo exercício, vamos trabalhar a mobilidade da coluna, novamente as mãos por baixo dos ombros e o joelho por baixo da linha da coxa femoral. E vamos fazer um exercício de mobilidade da coluna, segmento a segmento, em que vamos estendendo a coluna progressivamente na zona lombar, toráxica e cervical e depois, mantendo a extensão nas outras zonas da coluna, vamos fletir progressivamente lombar, toráxica e cervical, juntando o queixo ao peito e repetindo o processo ao contrário, desenrolando a coluna e novamente enrolando a coluna. Vamos fazer também 6 vezes qualquer um dos movimentos. Depois vamos para a posição de agachamento profundo, tão profundo quanto for possível, e mantendo uma mão entre as duas pernas, vamos estender a outra mão lá em cima e depois trocar exatamente o mesmo movimento do lado contrário, procurando trabalhar já uma mobilidade mais global. Vamos voltar a fazer 6 vezes cada movimento. E finalmente, já numa posição de pé, vamos fazer aquilo que chamamos a matriz de lunges. Então, utilizando os braços e também as pernas, é um exercício que já fizemos semelhante nas sessões anteriores. Fazemos um lunge, ou seja, damos um passo à frente e alongamos toda a cadeia lá atrás. Repetimos depois, do lado contrário, exatamente o mesmo movimento, fazendo 6 vezes com ritmo para cada lado. Depois vamos fazer lateralmente o mesmo lunge e fazendo um movimento de swing dos braços lateral para um lado e depois exatamente para o lado contrário, o mesmo, mas fazendo, como eu disse, com uma certa dinâmica. Finalmente, fazemos o mesmo movimento, mas em rotação. Então, fazemos um lunge rodando atrás e rodando o tronco com o mesmo swing de braços e do lado contrário, exatamente o mesmo, com dinâmica, para também começarmos a aumentar a temperatura corporal. Já na parte principal do treino, hoje vamos mudar a forma como vamos fazer. Como eu disse, vai ser mais intenso e um pouco mais longo. Cada exercício que eu vou demonstrar, fazemos 4 vezes, 30 segundos a fazer e depois recuperamos durante 15 segundos. Repetimos o mesmo exercício até por fazer 4 ciclos. Só aí passamos para o exercício seguinte. O primeiro exercício vem já do exercício de mobilidade anterior e é um lancho com rotação do tronco. Mas vamos fazê-lo rapidamente, procurando que consigamos fazer corretamente o maior número de repetições durante os 30 segundos. Recuperamos então 15 segundos. Aconselhamos para isto utilizar um timer que facilmente é colocado, por exemplo, num smartphone, através de uma aplicação. O segundo exercício é o exercício de flexões de braço ou push-ups. Temos várias opções, podemos fazê-lo direto, podemos afastar as pernas ou podemos optar por um plano inclinado. Para quem tiver mais dificuldade em estabilizar a coluna, podemos realizá-lo num plano inclinado. Novamente, 30 segundos a fazer, 15 segundos a descansar, 4 ciclos. O terceiro exercício é um exercício em que vamos recorrer à ajuda de uma cadeira ou de um banco. Vamos apoiar a zona das omoplatas e o pescoço e vamos subir a bacia até ficar na linha dos joelhos e dos ombros e desce-la controladamente. 30 segundos também, contraindo os glúteos e mantendo sempre a nossa zona abdominal estabilizada. Novamente, 4 vezes, 30 segundos a fazer, 15 segundos a descansar. E finalmente, o último exercício, também bastante termogénico, em que vamos fazer um agachamento rápido e juntar os andros braços cá em cima. Aqui, baixando bem a bacia, novamente, o maior número de repetições durante 30 segundos, 15 segundos a recuperar, 4 ciclos. Não se esqueçam, vão bebendo água e vão ajustando os exercícios à intensidade e ao nível de dificuldade que cada um de vocês sentir que é adaptado para si. Bons treinos e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.